E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e na aula 16 do curso Shell GNU, o curso que a gente faz aqui no canal toda terça-feira às 8 horas da noite, horário de Brasília, eu utilizei um recurso do VIN que é o Terminal. O pessoal ficou bastante curioso e eu resolvi fazer esse vídeo curtinho, espero que seja curtinho, sobre o Terminal no VIN, que é um recurso que está disponível, se não me engano, desde a versão 8, enfim, mas é muito interessante, é bastante prático para testar scripts, para compilar programas, para depurar, enfim, é um recurso bastante útil e embora eu prefira trabalhar com o Terminal separado na maior parte das vezes, principalmente usando um T-Mux da vida, algo assim, eu em certos momentos, principalmente em aulas, eu prefiro usar o Terminal do próprio VIN para não ficar alternando tanto as janelas, para não dificultar o meu processo de gravação das aulas, a gravação, transmissão ao vivo, seja lá o que for. Então, eu vou mostrar rapidamente como se usa o Terminal no VIN, a partir da versão 8, versões mais antigas, você não vai ter isso à disposição, mas não quero entrar em muitos detalhes sobre o uso do VIN, os atalhos, etc, que não envolvam esse assunto. Mas, enfim, o nosso assunto aqui é o Terminal e o que é necessário para trabalhar com o Terminal, que é o controle de janelas. Também não vou falar tudo sobre janelas e vou me concentrar naquilo que pode ser útil para trabalhar com o Terminal. Também vou utilizar uma conta que não tem ainda um VIN RC, vocês estão vendo aqui que eu estou preparando para abrir um VIN RC, na verdade, para criar, porque não existe ainda, o VIN RC está zerado, para que vocês vejam como a coisa se comporta por padrão e depois a gente vai colocando algumas opções para facilitar o uso do Terminal, pelo menos de acordo com a minha forma de utilizar. Ok? Então, beleza. Eu vou dar Enter e vou abrir três arquivos ao mesmo tempo. O arquivo UI, que é um script em shell, em bash, o Salve C, que é um código em C, e o VIN RC, que nós vamos alterando aos poucos ao longo desse vídeo. Beleza? Então, os três buffers serão criados ao mesmo tempo. A primeira coisa para facilitar aqui o nosso trabalho é que eu vou trabalhar com abas, tá? A aba também é um outro recurso pouco conhecido do VIN, mas é bastante simples. Eu vou no modo normal, que é o modo que eu estou aqui agora, teclar dois pontos e colocar aqui Tab Buffer All, ou seja, Buffer All, abrir todos os buffers em abas. Beleza, agora eu tenho três abas aqui em cima. A preta é a que está preta na configuração padrão, é claro, né? Tudo isso pode ser tematizado. Mas a que está em uso correntemente é o Buffer do VIN RC. E eu ainda tenho, eu posso clicar, se eu quiser, a aba do script UI, a aba do programa Salve C, né? E, enfim, para mudar de uma aba para a outra, é GT, 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 vai circulando entre as abas, ou então, Ctrl, PageUp e PageDown, né? Vai numa direção, PageUp, na outra, PageDown, ok? Então, a razão das abas é que eu quero mostrar vários exemplos diferentes, quero ir para o VIN RC, eu quero que vocês vejam o arquivo em que eu estou trabalhando, e na configuração padrão, fica meio difícil ver aqui, na barrinha de baixo. Maravilha! Para usar o terminal aqui, para, por exemplo, testar esse script. É muito simples. No modo normal, ainda, você entra com o comando dos pontos termi, que é a forma reduzida do comando, do nome completo do comando, que é terminal. Então, mas não precisa digitar termi, terminal, basta usar termi, está tudo certo. Tranquilo, isso abre aqui em cima, porque por padrão o VIN abre novas janelas acima, ou novas janelas de terminal acima, existem janelas que são abertas ao lado, e essas janelas, por padrão, seriam abertas aqui do lado esquerdo do VIN, ok? Então, abriria aqui à esquerda. E no caso do terminal, é essa divisão horizontal, que é invertido, na minha intuição, seria o contrário, isso para mim é o vertical, e lado a lado seria o horizontal, mas é invertida, a definição no VIN é invertida em relação ao que eu imagino que seja o mais intuitivo. Mas não tem problema, a questão aqui é outra. A questão é que o terminal abriu acima. Isso não é muito comum, e a gente pode alterar esse comportamento. Ou então, manualmente, aqui com o terminal aberto, utilizar os controles de janela, todos eles a partir do atalho CTRL W, para mandar essa janela para baixo. Então, a gente pode fazer aqui um CTRL W e um SHIFT J para mandar a janela para baixo. Se você não quiser ter esse trabalho, existe em forma de configurar o VIN RC para isso. Ou aqui, nesta sessão, vou fechar o terminal, e para fechar o terminal, é como se você fechasse qualquer, encerrasse qualquer sessão do shell, que pode ser com exit, ou então, como eu prefiro, CTRL D de dado. Com o terminal fechado, eu vou, ainda em modo normal, executar um comando, que é 2.7, e vou fazer uma definição de onde eu quero que a divisão da nova janela seja feita na posição inferior da tela. Então, eu vou colocar aqui um SPLIT, que eu vejo que eu tenho BELOW e RIGHT, ou seja, SPLIT RIGHT, em vez de criar uma nova janela à esquerda, como seria o padrão, a nova janela seria à direita. E, no SPLIT BELOW, nós temos a divisão da janela sendo feita abaixo. A nova janela aparece abaixo. E eu vou deixar essa definição aqui. Feita essa definição, executando o terminal novamente, olha, ele já abre abaixo. Se você preferir, você pode colocar isso no VIN RC. Para isso, primeiro, eu vou ter que sair da janela do terminal, porque, quando eu estou no terminal, boa parte dos atalhos é capturado pela seção aqui do shell, pelo shell que estiver sendo executado. Então, por exemplo, se eu quiser dois pontos, por exemplo, para ir na linha do comando do VIN, esses dois pontos estão no terminal, ou seja, o teclaro está capturado pelo terminal. Então, a gente precisa usar os comandos do VIN para manipular janelas. E, como eu falei, todos eles estão com o CTRL W. Eu queria ir para o VIN RC, na verdade, para essa aba. Eu posso usar o CTRL PGE UP e PGE DAO. Está sendo capturado pelo meu terminal. Então, eu, de fato, preciso sair da janela do terminal para poder usar os controles do VIN. Então, CTRL W, W me passa para a janela de cima. É uma das formas que a gente tem de sair do terminal. CTRL W, W. CTRL W e W. Isso faz com que o cursor vá para a janela, alterne entre janelas. No caso, nós temos só duas, mas se houvesse mais janelas por aqui, a gente teria uma circulação por elas. CTRL W, pode ser também CTRL W, CTRL W, como eu fiz agora. E agora, numa janela do VIN, propriamente dito, a gente pode usar o CTRL PGE UP para ir para o VIN RC. E aqui, eu já vou deixar colocada a dica SET SPLIT BELOW. OK? Legal, vou salvar. Vou sair de todas essas abas. OK? Aí está me dizendo que tem um buffer não salvo e tal. A gente vai sair de outra forma, né? Opa! Deixa eu dar um CTRL D aqui, para fechar o terminal. E eu vou fazer de novo, CTRL W, E, A, exclamação, tranquilo. Três arquivos. Beleza. Vou abrir novamente. E agora, deixa eu fazer aqui. Beleza. Está lá o meu VIN RC já com o SET SPLIT BELOW. E eu vou para a janela, para a aba do UI, do script. Aqui, onde a gente estava antes. E eu vou abrir um terminal. Vamos lá. Term. Dessa vez, o terminal já abriu abaixo. OK? Como eu queria. Tem também o SPLIT WRITE, se você quiser abrir terminais ao lado. Mas, isso é um pouquinho mais complicado. A gente vai evitar isso. Outro ponto sobre terminais, é o seguinte. Veja que eu digitei apenas term. E isso vai abrir o shell, que estiver configurado, para uso no VIN, no terminal do VIN. No caso, o padrão aqui, é o BASH. Eu não precisei configurar isso. Eu vou dar um CTRL D, para fechar. E vou fazer aqui, set shell, para ver o que está configurado. E veja lá, barra BIM, barra BASH. Provavelmente, ele pegou isso, das configurações do meu usuário, lá no ETC PAS WB. Porque eu mesmo não configurei. Então, seria o shell padrão da conta. Se eu quiser que abra outro shell, eu tenho duas opções. Eu posso fazer assim, term, barra BIM, barra ZSH. Por exemplo, se você gosta do ZSH, executa o term, carregando o ZSH. Então, veja que eu estou usando agora, pelo prompt, dá para ver que eu estou usando o ZSH, sem configuração alguma. É assim a cara do ZSH, quando a gente não faz nenhuma configuração. Só que tem um detalhe, eu posso sair do ZSH com CTRL D, com exit, igualzinho. Eu vou teclar CTRL D, e veja que a janela não fechou. Ficou ali, parada, ficou, enfim. E aqui embaixo, na barra inferior da janela, aparece concluído. Ou seja, o processo do ZSH terminou, e a janela ficou ali. Vamos dar um Q para fechar essa janela. E por quê? Por que aconteceu isso? Veja, quando a gente executa term com algum outro comando, na sequência, o que acontece é que esse comando, esse novo processo, é iniciado como um job, um trabalho para o VIN. Então, ele não é o terminal propriamente dito, rodando um shell, que está pré-definido, mas rodando um processo qualquer, que ao ser terminado, simplesmente fica ali ainda parado. O shell em si, não está sendo executado. Está sendo executado um processo no shell. Não sei se fica mais claro dessa forma. E eu estou dizendo isso, porque poderia ser qualquer coisa aqui. Eu poderia colocar term, ponto, barra, o i. Veja, executou o processo do meu script, e ficou ali parado. O processo, o job, foi concluído. Está certo? Da mesma forma que eu, que teria sido, por exemplo, deixa eu fechar com, dois pontos aqui, se eu fizesse aqui, na linha do comando, exclamação, ponto, barra, o i. veja, o job foi iniciado, inclusive, colocando o VIN em segundo plano, e eu teclo Enter para voltar para o VIN. Isso aqui é um recurso mais conhecido, mais tradicional, tem desde sempre, essa possibilidade de executar comandos, diretamente no VIN. Está certo? Então, é um job. Para eu definir, que eu quero utilizar, o ZSH, eu tenho que alterar, a variável ali, o parâmetro do shell, da configuração. Então, eu vou set, ou definir, set shell, barra, BIN, barra, ZSH. Fazendo dessa forma, próximo terminal, que eu abrir, já vou fazer, sem argumento nenhum, e veja, já abriu com o ZSH, e se eu teclar Ctrl D, eu encerro a sessão do shell no terminal. É diferente. Então, você executa o terminal, com um determinado shell, e pode executar comandos, utilizando o shell padrão, mas como um job. O shell é utilizado apenas para iniciar, o que você quiser executar, mostrando no terminal. Então, tem essas duas possibilidades, tem que ficar atento a isso, porque isso também é bastante útil. Eu vou alterar novamente, para teste, porque é o meu shell, e vou voltar para o terminal, para a gente brincar com outras coisas aqui. Para sair do terminal, e ir para o texto, para o código, seja lá o que for, a gente faz Ctrl W, você pode observar, inclusive na aba, quando eu vou para o terminal, eu estou usando aqui, veja que tem dois mais, significa que tem duas janelas nessa aba, e eu estou executando agora, o terminal. Está certo? Quando eu vou para o script, o i, Ctrl W, já muda para o i. Está certo? Enfim, Ctrl W, eu estou aqui no terminal. Uma das coisas, que pode incomodar, principalmente com terminais, enfim, menores, com menos linhas e colunas, é o fato dele, dividir a janela, ao meio. Veja que está pegando aqui, 50% da tela do VIN. Então, a gente pode também, redimensionar isso. Duas opções, eu ainda posso fazer o Ctrl W, mas é muito chato, a gente ficar fazendo isso toda hora, e depois voltar para o terminal, para fazer alguma alteração no VIN. Por isso, a gente tem o Ctrl W, dois pontos, e independente de onde você estiver, em que janela você estiver, na janela que você estiver, você pode executar comandos com dois pontos. E no caso, eu quero fazer o uso do comando resize. Então, olha, resize. resize. E o resize, me permite trabalhar de forma relativa, ou seja, acrescentando, ou, removendo linhas, ou então, definindo a quantidade de linhas. Eu vou fazer aqui, resize 8, para deixar o meu terminal, com apenas oito linhas. Reduzi um pouco, porque eu estou usando, o zoom, do meu terminal aqui, para vocês poderem enxergar no vídeo. Mas é isso, eu vou fazer de novo, se eu fizer dois pontos aqui, não vai, então tem que ser Ctrl W, dois pontos. Aí, eu vou repetir, e vou colocar cinco linhas apenas. Então, eu estou definindo a quantidade de linhas, que eu quero, dessa janela. Isso vale para qualquer janela, mas no caso do terminal, é extremamente útil, você saber, esses, saber esses atalhos, tá? Porque, você está aqui, depois você vai lá, para o seu código, às vezes você fica sem espaço, enfim. Quando você, eu vou colocar aqui, com o tamanho original, deixa eu, Ctrl 0, para voltar ao tamanho normal, veja que eu tenho espaço de sobra, mas, eu vou ampliar novamente, e a gente fica meio perdido, nesse caso, né? Nesse tamanho aqui, para, ou um terminal menor, a gente já fica, com muita limitação, para trabalhar no código. Você pode sair fechando o terminal, né? Ocultando a janela, mas, você perde depois, o que você já tinha feito, fica dependendo de histórico do Shell, enfim, né? É bom deixar aqui. Você pode até fazer diferente, ó, você pode vir aqui, você está na outra janela, não precisar de mais espaço, você pode, é, Ctrl W, sublinhado, aí você fica, com o maior espaço possível, quando precisar, redimensionar, ir para o terminal, você vem aqui, Ctrl W, W, e, faz o contrário, Ctrl W, sublinhado, você tem o maior espaço possível, com o terminal, mas, isso, eu não acho muito prático, ficar toda hora, alterando. então, você já deixa ali, num tamanho que seja agradável, seja suficiente, para você editar, e utilizar o terminal, quando necessário, e eu vou fazer isso, de novo, Passando para outra janela, Ctrl W, para a janela do terminal, executando, Ctrl W, dois pontos, resize, e vou deixar com cinco, né? Seria o ideal, por exemplo, nesta proporção, para você fazer uma compilação, para você testar um script, é o ideal. Na verdade, eu até prefiro, deixa eu fazer Ctrl W, dois pontos, e deixar com oito. Geralmente, a gente faz isso logo no começo, porque, o terminal, como eu disse, vem, dividindo o espaço, igualmente, com a outra janela, que seria o equivalente, de um, Ctrl W, igual, veja, Ctrl W, igual, divide as janelas, igualmente, com espaços iguais, no caso aqui, com quantidades iguais, de linhas, ou dentro do possível, iguais, Porque, às vezes, fica ímpar, e tal, enfim, é terminal, né? Tamanho fixo, de carácter. Enfim, essa é a parte básica, da coisa, Ctrl W, dois pontos, para executar qualquer comando, que seja necessário, tá? Do comando do VIN, para sair do terminal, executar o comando, e eu falei, que o, o resize, ele tem, as opções, de você definir, um tamanho absoluto, por exemplo, aqui, oito linhas, ou, relativo, então, eu posso, pegar aqui, reduzir duas linhas, resize, menos dois, ou então, ah, desculpe, ó, Ctrl W, dois pontos, tá vendo? É, fazer, mais cinco, veja, aumentei cinco linhas, ou seja, não é, tão difícil, assim, a gente, trabalhar, vou colocar aqui, menos dez, com esses comandos, mas você também pode criar, personalizar os seus atalhos, no VIN RC, para fazer isso automaticamente, né? Você escolhe uma combinação de teclas, e remapeia, para fazer, aumentar cinco linhas, diminuir cinco linhas, enfim, isso aí é com cada um, é, cada um tem a sua preferência, tá? Eu vou deixar os dois, é, de mesmo tamanho, aliás, Ctrl W, igual, ah, eu estou apertando o mais aqui, sem querer, com causa do shift, e já estou dando spoiler, da próxima, do próximo tópico, né? Mas vamos lá, Ctrl W, igual, ficou, é, os tamanhos ficaram iguais, é, porque outra forma de fazer isso, sem precisar digitar comando, é pelo Ctrl W, cinco, por exemplo, mais, aumentei cinco linhas, veja aqui em cima, né? Ctrl W, a quantidade de linhas, e mais, tal como a gente fez com o resize, tá? Só que, através de atalhos, ou então, Ctrl W, dez, menos, reduzir, o tamanho da janela, em, dez linhas, ok? Esse também, é um jeito fácil, aliás, mais fácil, do que ficar fazendo, o resize, tá certo? É, vou fazer aqui, as duas janelas iguais, opa, de novo, fiz o shift igual, porque se você não colocar número, é isso que acontece, Ctrl W, é, mais, vai aumentando a quantidade, de linhas, enquanto, em uma linha, e Ctrl W, menos, vai reduzindo também, você pode reduzir, sem colocar número nenhum, vai de linha a linha, reduzindo, ou aumentando. Outra coisa, que pode ser interessante, às vezes, é passar a janela do terminal, para a esquerda, então, para isso, você usa o Ctrl W, e o esquerda, H, J, K, L, é o L, então, L maiúsculo, você joga o terminal, desculpe, para a direita, eu falei para a esquerda, né, se eu fizer aqui, LS menos LA, veja que eu ocupo a janela toda, está tudo certo, tá, vou limpar, enfim, e aqui, nesse caso, para redimensionar, inclusive, é o contrário, eu faria assim, Ctrl W, e o sinal de menor, para reduzir o tamanho da janela, ou Ctrl W, sinal de maior, para aumentar o tamanho da janela, não vão pela direção, do sinal de maior e menor, tá, um é aumentar, e o outro é reduzir, então, a mesma coisa, se eu quiser mais, 10 colunas, nesse caso, de largura, eu posso fazer, Ctrl W, 10, mais, pronto, tenho mais 10 colunas, de texto, aqui, para o meu terminal, fazendo LS, vou fazer aqui, LS menos LA, está aqui, inclusive coube direitinho, tá, se eu quiser reduzir, essa quantidade de colunas, Ctrl W, 20, reduzir, sinal de menor, eu reduzi, em 20 colunas, o tamanho dessa janela, do terminal, se eu quiser deixar todas iguais, Ctrl W, igual, tá, como se fosse na outra posição, embaixo, ah, mas eu não quero abrir a direita, eu quero abrir, jogar esse terminal para a esquerda, não tem problema, a gente faz, Ctrl W, H, H, J, K, L, H e L, H é esquerda, L é direita, e J e K, já dá para deduzir, é, é, acima, o K, né, pense no K, que tem uma, a linha vertical, é maior na parte de cima, e o J é mais compridinho, embaixo, então, é, uma é para cima, outra é para baixo, é a movimentação básica, do, do VIN, mas se eu usar o H, o H, J, K, L em maiúsculos, depois do Ctrl W, o que acontece, que eu movo a janela, para uma das quatro direções, então, vamos passar o terminal, agora, para, por exemplo, para baixo, como estava, então, Ctrl W, J, o terminal está abaixo, Ctrl W, K, maiúsculo, né, não pode esquecer que é maiúsculo, está ali, terminal acima, Ctrl K, eu, desculpe, Ctrl K, não, Ctrl W, L, vai para a direita, Ctrl W, H, vai para a esquerda, e sempre maiúsculo, Ctrl W, J, para baixo, Ctrl W, K, ou, Ctrl W, E, não é E, não é X, tá, Ctrl W, X, eu troco, né, Ctrl W, X, o que está, abaixo vai para cima, o que está para cima, vai para W, para baixo, e assim por diante, opa, eu perdi o timing aqui da coisa, deixa eu fazer o undo, tá, vamos lá agora, Ctrl W, X, pronto, agora está certinho, está certo? Enfim, deixa eu limpar aqui, porque com essa bagunça, vai para a esquerda, vai para a direita, o terminal ficou todo bagunçado, a exibição do terminal ficou toda bagunçada, essa é a movimentação básica, tem uma outra coisa muito legal, que dá para fazer com o terminal, que é trabalhar com ele, como se fosse um buffer normal do VIN, nesse momento, a gente está no modo terminal, ou seja, a gente está usando o terminal, que eu digitar aqui, vai ser executado, né, enfim, usando o LS menos L, está lá, beleza, mas eu quero trabalhar no terminal, em outro modo, que é chamado de modo normal, onde eu posso editar, o que estiver aqui, inclusive, veja, eu não tenho rolagem, eu não tenho shift, page up, page down, não funcionam aqui, nesse terminal do VIN, e eu não tenho nem como rolar, a saída do terminal, para poder mostrar, fazer uma demonstração, ou ver algo, que não cabe, que não caiba, na janela, o que eu faço, eu entro no modo normal do VIN, ou seja, esse buffer do terminal, vai passar a ser um buffer normal de texto, para isso, CTRL W, N maiúsculo, aqui, eu posso, simplesmente, trabalhar com setinhas, ou com J, K, L, H, enfim, teclas de movimentação, tudo aqui vai funcionar, GG, vou lá para a primeira linha, G maiúsculo, vou para a última linha, ZZ, centralizo na janela, enfim, dá para fazer tudo isso, sem precisar, de rolagem, nem nada, aliás, se eu quiser rolagem, eu tenho aqui o CTRL E, CTRL Y, está vendo, eu posso rolar, ou então, saltar páginas, com o CTRL U, para rolar, para cima, página para cima, e CTRL D, de down, para rolar, para baixo, enfim, dá para utilizar, como qualquer janela, inclusive, eu posso fazer aqui, seleções, por exemplo, Shift V, para selecionar linhas, e aí, eu uso o Y, para copiar, aí, eu CTRL WW, deixo ele lá em cima, no meu texto, para não ficar difícil, depois de mudar, e dou um P, copio, o YANK, que é o Y, no VIN, e um P, de put, para colocar, o texto, copiado, em outro local, da mesma seção, do VIN, e por aí vai, dá para fazer, todo esse tipo, de mandinga, com o nosso terminal, eu vou fazer, U, para restaurar, o meu arquivo, do script, vou fazer, o CTRL WW, porque, para voltar, para o modo, terminal, a gente só precisa, entrar no modo, de inserção, porque eu posso fazer, tudo aqui, menos alterar, o texto do terminal, isso é uma coisa, que também, que é importante, a gente lembrar, o texto, não pode ser alterado, então, não adianta, eu vir aqui, e, tentar, incluir, uma letra aqui, depois de salve, enfim, editar esse texto, quando eu tento, editar, seja com o append, insert, ou seja, tecla A, ou tecla I, eu vou colocar A, porque está mais perto, no teclado, veja, eu volto, para o modo terminal, e, aí eu continuo, trabalhando, normalmente, usando o terminal, da forma que eu quiser, por último, deixa eu sair, desse terminal, eu vou para o, para o salve, para mostrar para vocês, uma outra utilidade, então, vamos aqui, term, e veja, entrei no terminal, eu estou, já no diretório, do script, se eu fizer um L, veja aqui, opa, L não, LS, L é com os meus atalhos, na minha conta, mas veja, LS, salve, salve C, está tudo aqui, já fiz uma compilação, então, eu venho aqui, faço um GCC, é, menos G, para passar, para passar os símbolos, depois, para uma compilação, para uma, para o debug, né, o GDB, eu posso fazer aqui, menos O, já, salve, e, o arquivo é, salve.c, então, fazendo aqui, posso colocar, compilação normal, menos, W, A, L, 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 U, U, né, beleza, compilou o meu salve C, aí, eu venho aqui, ponto, barra, salve, salve simpatia, fala malandragem, normalmente, tá, eu não preciso fazer dessa forma, deixa eu dar um CTRL D, porque, como eu disse, você pode, fazer o uso do terminal, dessa forma, term, aí vem GCC, tem algumas vantagens, de fazer assim, por exemplo, traço O, salve, não vou colocar mais opções diferentes, não, e colocar o porcento, porcento, significa o nome do arquivo, que você está trabalhando no buffer, então, fica mais, mais reduzido, e você vai, executa, veja que não deu saída nenhuma, e é aquilo, se tivesse erros, tudo bem, vamos fazer o, vamos provocar um erro aqui, deixa eu fechar essa janela, deixa eu tirar agora, esse ponto e vírgula aqui, isso vai provocar um erro, na hora de compilar, então, aqui, vamos salvar, e vamos executar, a compilação novamente, veja, é dois pontos, setinha para cima, e você está lá já, e aí você tem a janela, mostrando aqui, parada, mostrando a saída, do compilador, do GCC, está dizendo, onde está o erro, e tal, essas coisas, podem ser úteis, trabalhadas dessa forma, também, é possível, você criar atalhos, para já fazer, o uso, do terminal, desse jeito, tá, e aí, você só fecha a janela, né, para voltar, ao seu trabalho, então, aí você vem, corrige, então, vamos alterar aqui, A maiúsculo, para inserir no final, da linha, né, coloquei o ponto e vírgula, salvei, beleza, também posso executar, o próprio script, veja, term, vou fazer aqui, ponto, barra, salve, e está lá, a saída do meu script, se tivesse alguma interação, pedindo alguma informação, eu teria o terminal, para fazer isso, mas, encerrado, o, encerrado, o processo, já sabe, né, você só tem, uma janela de texto, à sua disposição, e eu vou fechar, essa janela, sempre, a janela, sempre fecha, com, do mesmo modo, que você encerra, o vírgula, com um buffer só, né, que é o, dois pontos, que, ou então, também tem, essa possibilidade, deixa eu repetir, esse comando, eu posso fazer, ctrl w, que, tá, sem dois pontos, pode ser mais rápido, às vezes, ctrl w, porque você vai fechar, uma janela, então, ctrl w, e que, agora, é como eu disse, você também pode, em vez de fazer term, você vai, e faz, com exclamação, e você tem, o mesmo resultado, dá enter, volta, enfim, eu acredito, que seja mais útil, aliás, vou fazer aqui, também, o gcc, né, vou fazer aqui, com o gcc, cadê a linha, ó, em vez de term, eu vou colocar, exclamação, né, para executar, gcc, tal, veja que não deu erro, e volta, é, isso pode ser mais prático, viu, mas, no meu caso, que faço muitas demonstrações, nas aulas, deixa eu dar um, ctrl pg app, para voltar aqui, para a janela, estou fazendo, estou aqui, mostrando como o script funciona, eu deixo um terminal, é, vamos deixar o terminal aqui, ó, aberto no shell, e simplesmente, vou fazendo demonstrações, explicando outras coisas, então, para mim, é mais útil, né, deixa eu fazer, inclusive, um ctrl w, é, 10 menos, ficou pequeno, ctrl w, 5 mais, ficou perfeito, para, para, no dia a dia, vocês viram que, o meu, as minhas, o meu uso normal, não é com esse tamanho de fonte, né, é, aqui, eu já dei um zoom na fonte, mas, você vê que sobra bastante espaço, para trabalhar, e ainda pode usar o terminal, eu acredito, que isso cobre, os principais tópicos, ou seja, para você, controlar o terminal, é basicamente, controle de janelas, e esse controle, na sua maioria, é feito com, o ctrl w, ctrl w, dois pontos, para você vir aqui, executar algum controle, do vim, sobre o terminal, é, você pode fazer, o ctrl w, w, para mudar, do terminal, para o buffer, do texto, do código, enfim, você pode fazer, ctrl w, igual, para dividir, as janelas, igualmente, ctrl w, 10, mais, para aumentar, a quantidade, de linhas da janela, ou ctrl w, 10, menos, para, é, a, diminuir, a quantidade, de linhas da janela, e veja, que eu fiz isso, na janela de cima, que não é o terminal, porque isso é controle, de janela, indo para o terminal, o efeito, seria exatamente, o mesmo, é, você pode, como eu falei, com dois pontos, e aqui vir com, resize, é, faltou só uma coisa, vou voltar aqui, resize 10, especificando, que o meu terminal, tem 10 linhas, é, tem uma outra forma, deixa eu ver, se eu me lembro, aqui ó, contra, eu vou fechar o terminal, porque só, é, porque eu não estou nele, ctrl w, ctrl w, ah, que eu não dei o enter ali, talvez, né, vou repetir o comando, é, mas enfim ó, vou fechar esse terminal, ctrl d, ou exit, tanto faz, e eu vou fazer uma outra definição, aqui ó, set, term, kfd, win, size, set, term, win, size, vamos ver qual é a definição corrente, nenhuma, term, win, size, não está definido, e eu poderia fazer isso, no vim, rc, ou aqui, cada vez que eu quisesse, e colocando, a quantidade de linhas, x, colunas, por exemplo, eu quero que meu terminal tenha oito linhas, e o x, e eu coloco zero, na parte das colunas, para que ele ocupe a largura toda, do terminal disponível, então o zero é sempre o disponível, né, o problema de abrir terminal, desculpe, eu esqueci do igual, vamos repetir aqui, porque aqui tem que ter o igual, é uma atribuição, né, beleza, a partir de agora, se eu abrir o terminal, vamos fazer de novo, term, eu tenho o terminal com oito linhas, dá para ver que é com oito linhas, vamos executar o i aqui, opa, ponto barra, né, ponto barra o i, veja que eu tenho seis linhas da saída do meu script, uma acima, outra abaixo, oito linhas, então o meu terminal tem oito linhas, o problema, é que isso, acaba limitando, toda a saída do terminal, então, control W, 10 mais, eu coloquei mais dez linhas, se eu fizer um LS, traço LA, aqui, eu não consigo passar das oito linhas, e isso é um saco, então, tem essa possibilidade, de você definir, a quantidade de linhas no terminal, lá no seu VINRC, mas, acaba sendo mais problemática, eu vou fechar o terminal, né, e, se quiser, então, colocar no VINRC, a opção é essa, set, termo, in size, e você coloca, quantas linhas, X, colunas, mas, você fica limitado, ao que você definir, a partir de agora, tá, então, eu vou, colocar aqui, igual, sem nada, vamos ver se isso, é, receta, e vamos fazer aqui, termo novamente, ó, já não está mais com oito linhas, LS menos LA, ó, está usando toda, a saída do terminal, e não apenas oito linhas, tá certo? Todo o espaço da janela, e não apenas oito linhas, então, é, tem esse, esse aspecto, para pesar, e com isso, deixa eu fechar, eu vou fechar também, todos, todas as minhas, abas, que é a, limpei, porque toda vez que eu fui lá, para o, deixei o VIN em segundo plano, ficou registrado, e é isso, pessoal, conhecer esse recurso, espero que seja útil esse vídeo, para vocês que estão descobrindo, os recursos do VIN, e, a qualquer momento, a gente volta com, qualquer outra novidade, não se esqueça, de deixar o like, compartilhar, se você não é inscrito, faça a sua inscrição, também, considere aí, apoiar a continuidade, do meu trabalho, aqui no YouTube, trabalho com os cursos, todos eles livres, e gratuitos, para todas as pessoas, que quiserem aprender, mas isso depende, da sua contribuição, temos aí, o apoia-se, temos o pix, tudo na descrição, do vídeo, e, a gente vai se falando, um grande abraço, a todas e todos.